Olá, sou Luana Bergman, do INEP. Neste vídeo, apresentaremos informações sobre o acesso ao Sistema Educacenso. Utilize os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox para acessar o sistema no endereço www.educacenso.inep.gov.br. Se você for um usuário já cadastrado no Sistema Educacenso, informe o seu CPF, a senha, escolha a imagem que corresponda à solicitação de autenticação e clique em acessar. Pronto, o seu acesso ao Sistema Educacenso estará liberado. Caso você tenha esquecido a sua senha, clique em recuperar solicitar nova senha, informe seu CPF e e-mail e clique em enviar senha. Siga as orientações recebidas no seu e-mail e as instruções apresentadas no Educacenso para alteração de senha. E atenção! A autenticação no Sistema Educacenso somente pode ser realizada por pessoas previamente cadastradas de acordo com o perfil e nível de acesso. Esses procedimentos garantem a segurança das informações coletadas no censo escolar. Caso você não seja um usuário do Sistema Educacenso, confira o vídeo Cadastro de Usuário disponível no canal do Inep no YouTube. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho! Legenda Adriana Zanotto